Música 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 そのです 絶対的平和主義という 立派な 名前だけ立派とは言いませんけど 立派な理念があるんじゃないですか Meeeee 絶対的平和主義という 立派な理念があるんだったら 積極的平和主義なんかに 屈服してるんじゃないですよ Media MEven M I M え I O que não é isso? O que você não quer dizer que seja fechado no Brasil que pode fazer. O que você não quer dizer? Que você não quer dizer que isso não quer dizer. Eu, 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 eu até, o que vocês estão em primeiro. Eu tenho que quem não quer dizer que você está no Brasil. Então, eu. Obrigado! O que é o que é que está aqui? O que você está aqui? Eu sou eu. Obrigado. 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 Vamos lá! Você sabe disso? Você sabe disso, é? É... Você sabe que quem está dizendo? Você sabe que ele não é assim? Você sabe que isso é o que você está dizendo? Né... E aí E aí ó говорaCU recyclado e aí Niente isso é um investido Apoio E aí ó ó ó ó ó ó ó ó Tá Ó ó Bom dia, um bom dia?! Com certeza, bem que o que não pode ir? Então, se você fizer um estilho fruto, quando você escreveu, você é um estilho. E o que você vai fazer um estilho? Vocês têm uma estrutura fruta, porque não tem estilho estilho. Não tem que ir, então? Você vai fazer um estilho na terra? Então, quando você escreveu um estilho, você vai fazer um estilho, então, um estilho. O que você já forno é o maior de 10 anos em que não, se o que você já forno é trabalhado? Porém isso mesmo. Hoje vamos para o que você já forno é muito importante. Novos que você já forno era a gente de uma palavra fechada que não foi feito. Você já forno é muito legal, não foi bem mais agora. Agora você já forno é muito importante o que você já forno é. e aí e aí chamada地方 de equipe o ok a gente 縣 state e que não hyper rádulo pois at $ 6 e ou no зм date him ah Se o pochinho, o chão, aika, afeita-se, os que os japoneses são com medo do mundo. É isso que! Isso é o Brasil, está o Brasil. A gente só tem-se sempre todo. Mas o pato se não tem que te dar não. Mandar pra coragem? Meus de toda exigência. É verdade. Nós queremos ter-sustar. Para nãoso seu Юdia. Para não perder o rosto. Muitas vezes para avançar o rosto. Isso é descoberto. Vocês estão brigados. Esta gente não está para ver que todo mundo. Isso é verdade. E aí Mas o nome que seja, ele é um time de lavarijos. Ele que não tem mais o que se diz, o que é trazendo? Mas você também tem um time de pensar. Embora o tempo em termina, depois a vez na vez está trazendo. Então já do que a próxima, tudo que está fazendo, A maioria dos anos é até o dia 10 anos, a maior número de 75 anos. E aí O queo é um país tão forte em um país num local? Uma vez uma какими do einen um país que nunca se enfou. Se alguém for um um país que se enfou, já se enfou, já é um país que não se enfou. Você espera que a gente era o que você quer dizer? Bom dia. Existência na tela de direito à direção que o sombra, que eu quero dizer, eu quero dizer que o sombra diz. E aí 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 E aí